Garantia de direitos e qualificação de profissionais de segurança. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace, foi relançado com foco em ações integradas para reduzir a violência. Só queremos pais, andar com nossa cabeça erguida, fazer um churrasco com a família num domingo de tarde e ver nossas crianças soltando pipa. Sabe por quê? Porque eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Esse pedido de basta violência, feito por jovens da favela da Maré do Rio de Janeiro, deu início ao relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Pronace foi reformulado com cinco eixos prioritários. O enfrentamento e prevenção de violência contra mulheres, foco em locais com altos índices de violência, ensino formal e profissionalizante para presos e egressos, apoio às vítimas da criminalidade e o combate ao racismo estrutural. O papel do Estado é o de cuidar das pessoas. Cuidar. Cuidar antes das pessoas cometerem qualquer delito, mas também cuidar depois que a pessoa cometer, na perspectiva de fazer essa pessoa voltar a ter uma convivência social tranquila na sociedade brasileira. Com a retomada do Pronace, já foram entregues 270 viaturas que serão usadas nas Delegacias de Atendimento a Mulheres e nas Patrulhas Maria da Penha. No total, serão 500 veículos entregues ao longo do ano. Nós queremos que elas virem uma prática nacional, porque elas permitem que as medidas protetivas saiam do papel. Para a comandante do Batalhão Maria da Penha, único do Brasil em Goiânia, as patrulhas são essenciais para prevenir e combater o feminicídio. A denúncia, ela salva a vida da mulher, porque a partir do momento que ela denuncia, a polícia vai estar ali na sua porta e vai estar salvando a vida dela de um futuro feminicídio. Segundo o ministro Flávio Dino, serão investidos 700 milhões de reais em ações que incluem a implementação de 40 novas casas da mulher brasileira. A ideia é oferecer serviço especializado de vários órgãos, como Defensoria Pública e Ministério Público. O Pronace também prevê investimentos do Programa de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes e a reformulação do Bolsa Formação, destinado à qualificação profissional dos operadores da Segurança Pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios Parceiros. A Segurança Pública, ela também se constrói diariamente com os agentes de segurança que colocam a vida deles para salvar a população.